Olha só, mais um bom serviço, mais um ótimo serviço, viu? Ontem, a Rotande Divinópolis também fechou o cerco e fez um servição. Eu quero, inclusive, a sua atenção, porque os militares ficaram quase 15 horas na cola de dois suspeitos de cometer pelo menos 50 assaltos aqui em Divinópolis. Os dois, eles agiam da mesma forma. Então, chegavam em motos, ameaçavam as vítimas com uma faca, levavam celulares, bolsas, objetos de valor e, segundo a polícia, os alvos preferidos eram as mulheres. Então, atenção, você que foi vítima de assalto nos últimos dias aqui em Divinópolis, porque você pode ter sido uma das vítimas desses suspeitos. Se por acaso reconheceu, tem que procurar a polícia imediatamente. Então, ó, antena ligada! Uma jovem chega à casa no início da noite e, enquanto tenta abrir o portão, o rapaz se aproxima de moto. Ele anuncia o assalto, rouba o celular da vítima e vai embora. A polícia acredita que o homem que aparece na gravação é Jonathan Alvin Rodrigues, de 29 anos. Alisson Rogério de Castro, de 24 anos, também foi preso. A PM chegou até eles depois de rastrear outro telefone roubado. Nós começamos uma técnica de campana e acompanhamento desse provável autor, onde assim que ele saiu já e com o celular já monitorado via satélite, nós, graças a Deus, conseguimos abordar e identificar esse autor. De acordo com a PM, os dois agiam juntos em assaltos, principalmente no centro de Divinópolis. As ações eram sempre bastante parecidas. Usavam duas motos, uma de cor preta e uma de cor vermelha, sempre arma branca tipo faca e sempre as vítimas do sexo feminino. Com os dois, a polícia recuperou várias bolsas, celulares, óculos e ainda dinheiro. Com base na análise de boletins de ocorrência registrados recentemente, a PM acredita que a dubla participou de cerca de 50 assaltos em um único mês. Muitos foram em sequência no mesmo dia. Nove vítimas já procuraram a polícia e reconheceram os suspeitos presos e os materiais recuperados. Segundo a polícia, Alisson já cumpriu pena por latrocínio e Jonathan tinha passagens por roubo. Os dois não quiseram gravar entrevista. Jonathan, você teve participação nesses assaltos? Não tem nada de falar, não. Mas você teve participação nesses crimes? Não tem nada de falar, não. Você não quer se defender da sua versão? Não tem nada de falar, não. Alisson, você teve participação nesses assaltos? Não tem nada de falar, não. A polícia acredita que com a prisão dos rapazes, mais vítimas podem identificá-los, principalmente pelas tatuagens nos braços. Essas vítimas que reconheceram algum produto através da imagem da TV alterosa ou de outro órgão de imprensa, pode comparecer imediatamente à delegacia para prestar o seu depoimento e também o reconhecimento. E eu agradeço novamente à sociedade para que continue sempre ajudando a Polícia Militar em prol da segurança pública.